Ele não é bobo, ali é um cara inteligente e vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano. Ali é um cara inteligente, tem meu respeito. Mesmo o Tarcísio pedindo pra ele, ele não quis de... Ok, valeu. Candidato, queria saber se a campanha de vocês já recorreu da decisão que suspendeu as suas redes sociais. Em que pé está essa questão? Deve ter recorrido. Eu vi lá a movimentação dos advogados, são bons advogados. Eu acredito que a justiça eleitoral está aprendendo a mexer com a rede social agora. Então, o meu respeito é o juiz que acabou fazendo isso. Eu entendi o lado dele, eles não sabem ainda mexer com essas redes sociais aí. E a seleção vai marcar uma virada, que eles vão começar a aprender agora a fazer isso. E eu estou confiante que essas redes sociais vão voltar. Só que se não voltar também, com a disposição, com a energia que eu tenho, a gente vai levar a eleição de qualquer jeito. O que eles não estavam esperando é a mobilização, a comoção nacional, inclusive até de quem não gosta de mim. Eu fiquei impressionado de ver o PCO, o Partido da Causa Operária, me defendendo. Ou seja, foi uma péssima escolha fazer isso. Agradeço aí a para-choque de comunista por ter me ajudado, porque realmente ela é para-choque. Para defender o bolo, só ela acabou esbarrando em mim e me empurrou para frente. Por isso que ela é um para-choque. E eu agradeço mesmo de coração por toda a perseguição, porque me dá uma energia. O povo de Deus, ele sempre foi perseguido e é o povo que mais prosperou em todos os tempos. Então, quando você é perseguido, ou você desanima e vai embora para a sua casa, ou então você toma a energia de quem está perseguido. Eu estou muito animado. Eu agradeço de todo coração. E eu acredito que essa decisão vai ser revertida. Não sei se vai ser pelo juiz ou pelo mandato de segurança que vai entrar, ou já deve ter entrado. Mas eu estou muito animado com isso. Isso mostra que estão desesperados. Então, juntou da Tena, que eu não tinha falado nada contra ele, já levantou contra mim. Juntou todos os esquerdistas juntos. O Nunes, a Tabata, o da Pena e o Boulos. Então, agora trouxe reforço até do Lula. Todo mundo contra mim. Eu estou muito animado. Vai perder todo mundo. Vai ser uma grande eleição. O Nunes é esquerdista? O Nunes, total. Total. O Bolsonaro está lá fazendo não sei o que até agora. Está todo mundo esperando. Eu tenho certeza que você, Paulo. Eu tenho certeza. Todo mundo que quer que isso aqui vá para frente. É isso aí, candidato. Estamos sozinhos. O povo e Deus. É por isso que eu estou tranquilo. Vamos embora. Candidato, o nosso personal da Papaya está organizando um ato para o 7 de setembro na Paulista. Diz que o Nunes poderia subir o palanque, mas o senhor não. O senhor pensa em comparecer ao ato, a organizar algum ato paralelo? É isso que você sente. Então, se ele está falando que eu não posso subir, ele está tirando a liberdade. Então, é uma pergunta que você tem que fazer para ele. Ele libera para o Nunes subir, mas o Nunes é um cara. Ele é covarde. Ele não vai nem no debate. Você acha que ele vai peitar? Você acha que ele vai peitar subindo um caminhão para falar? Ele tem vergonha do Bolsonaro. Mas o senhor pretende comparecer? Depende. Vamos ver no dia. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Obrigado. Candidato, eu peço por não fazer essa pergunta durante o quebra-queixo. Na sabendo que a gente está fazendo uma matéria sobre planos de governo, queria que você falasse a proposta que você quer destacar no seu plano de governo. 2 milhões de empregos. Vamos zerar as filas de exame de 447 mil pessoas precisando de exame agora. 192 mil cirurgias que estão na fila. Eu vou zerar isso com o povo em 18 semanas. Nós vamos criar empregos nas periferias para não precisar ficar movimentando esse tanto de gente, essa poluição de 7 milhões de carros. Nós vamos revolucionar com coisa básica. Emprego, saúde e segurança. E acredite, tem como tratar isso na causa e no efeito. Eu vou tratar nos dois. E vai ser um governo marcado por cuidar de gente. Candidato, depois da suspensão das suas redes, eu vi muitos perfis fazendo cortes e se movimentando nesse sentido. Gostaria que o senhor falasse sobre as acusações de remuneração dessas pessoas. Elas são remuneradas pela campanha para fazer esses cortes? Não, zero. Nem minha campanha, nem minha pessoa física, nem uma pessoa jurídica minha. O que eles estão acusando? Eles pegaram a matéria de um jornal e argumentaram com essa matéria de jornal. Eu fiquei cinco anos na faculdade de Direito e aprendi só uma coisa lá. Que tem o contraditório e a ampla defesa. Quando você faz censura prévia, isso aí é uma censura prévia, mas eu vou ser benevolente com o juiz que acatou isso. Vou ser benevolente por quê? Porque o judiciário não tem reciclagem em relação à internet. Eles não entendem o que está acontecendo. Os perfis que tem aí na internet, eles ganham dinheiro usando a minha imagem. Não sou eu que pago eles. O TikTok paga eles, o YouTube paga eles, o Google AdSense paga eles. Eles aprenderam a fazer isso. Inclusive o corte que é mencionado lá, a página, a pessoa usa a minha imagem e vende um custo dela, que não é meu. Só que eu estou benevolente por quê? Porque esse é o momento de virada, porque vocês vão ver, a campanha mais barata da história, a campanha mais barata. Eu estou sem padrinho político, não aceitei fazer coligação com bandido, não admiti de forma nenhuma ninguém falar que eu teria que abrir mão dos meus princípios para ter que aceitar qualquer partido. Então eu resolvi sair sozinho, sem padrinho. Não tem marqueteiro, sabe por quê? O marqueteiro custa 30 milhões e quer 30% da arrecadação da campanha. Quando eu conversei com esses marqueteiros, eu fiquei impressionado. Aonde que esses caras gastam o dinheiro público? Então eu resolvi com a cara e com a coragem, um celular, um sonho, Deus e o povo. E está todo mundo desesperado. Eu estou aqui de graça, hein? Aí para você ver, você vai no evento ontem do Lula, rapaz, você vê a estrutura. Os caras gastam milhões num dia e não tem ninguém ali apaixonado, você só vê militante ali. Vai ser um atropelo e aqui fica registrado. Ah, deu uma vizinha antes de começar a eleição que eu ia vencer no primeiro turno. Só que vocês estão dando chance demais. O negócio vai ser assustador. No dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, quando o William Bonner falar, fazendo careta, inclusive, que eu sou o novo prefeito de São Paulo, eu quero que vocês contabilizem os outros nove candidatos. Nós teremos o 28, vai ter mais voto do que todos os outros nove juntos. Eu estou falando. O povo não é bobo. Eu não vou aceitar teatro. Todos os três debates que eu fui tinham regras acertadas e os três trocaram as regras na hora. Eu não vou me curvar para esses caras. Então, a cada debate, espere uma novidade. Para a decisão, eles vão alegar de novo. Na decisão é citado um campeonato de cortes. Isso acontecia, de fato, antes da eleição, antes da pré-campanha. Isso não tem nenhuma relação na pré-campanha e na campanha. Zero. Como eu já sei que todo rico que quer entrar na política, eles perseguem para o poder econômico. Rapaz, você tem que ver a choração na minha campanha. Não tem dinheiro na campanha. Eu não vou colocar. Quando que acontecia esse campeonato de cortes? Antes. Antes. Mas antes quando? Muito tempo. Já acontece. Eu dou entrevista disso. Eu sou o número um do país nisso. Eu não tenho como negar isso. Isso está gravado. Eu falo sobre isso. Eu tenho orgulho disso. Só que isso não tem nada a ver com a campanha. Está encerrado o campeonato de cortes. Faz muito tempo. Sabe o que acontece? Os caras têm uma gratidão absurda. Porque garotos de 16 anos estão ganhando 500 mil reais por mês, cara. 500 mil reais por mês? Tem gente ganha milhões fazendo isso. Esse é o mundo da internet. É por isso que eu estou benevolente com o juiz que acabou acatando isso. Porque ele não entende o que está acontecendo. Não é só ele. É o judiciário. E eu me proponho, depois da eleição, a fazer uma reciclagem com os juízes. Para eles entenderem. Porque depois de hoje, todo mundo vai tomar um susto com a eleição. Está todo mundo. Você também não tem canal de televisão. Quem que está andando com televisão aqui na rua? Ninguém, cara. Nós estamos aqui dando o celular de todo mundo. Você imagina. Quando você encerra a conta do principal player da política. Só porque ontem eu passei o Lula. Vocês viram que eu passei o Lula no Instagram? Eu sou o segundo agora. E sou o segundo com a conta bloqueada. Porque se tivesse desbloqueado, eu já tinha passado. Vocês da mídia são muito interessantes. Eu estou vendo um silêncio ensurdecedor de vocês. Meu canal de reserva bateu 2 milhões em 15 horas. 2 milhões. Qualquer outro candidato levou a vida inteira para construir uma rede social. Em 15 horas eu bati 2 milhões de seguidores. Para você entender o que vocês fizeram. Vocês estão fazendo até meus inimigos gostarem de mim. Eu estou gostando demais disso. Então assim, é um grande momento. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Eu estou falando que a Tabata e o PSB, esses comunistas são para-choque. Porque é para-choque para defender o Bônus. Mas acabou me empurrando sem querer. Aô! É para-choque para a minha! Eles já não remissão para a minha. Sim, nós vamos fazer um triângulo habitacional. A prefeitura tem 41 imóveis. A prefeitura tem 41 mil imóveis. E nós vamos fazer permuta diária para a gente fazer a maior revolução na habitação aqui na cidade de São Paulo. É uma promessa minha pessoal, tá? Fiz isso na África e estou cumprindo. E dependendo de vocês quererem eu como prefeito ou não, eu vou ajudar. Vocês vão ter que engolir, cara. Nós vamos desfavelizar São Paulo. Ninguém vem sua mão para nós. Sabe o que é favela? Favela é a ausência do Estado. Nós estamos lá no plano de governo, é uma comunidade forte. Nós vamos criar centros olímpicos nas periferias, naquilo que a gente chamava de favela. Nós vamos redesenhar esses lugares. Essas pessoas vão receber investimento. O governo atual está com muito ciúme do teleférico, porque o teleférico não é solução de transporte para a cidade. É para honrar as comunidades. Por que essas pessoas continuam aí? Porque o Estado não está lá. A família começa a ter mais de 5 mil de renda. Não aguenta, cara, porque no final de semana não dorme com um tanto de pancadão, com um tanto de gente que atrapalha eles. Quando alguém começa a prosperar, eles vazam desses lugares, eles vão embora. E aí a gente não consegue desenvolver os lugares, porque não tem renda nem do governo e nem das pessoas. A gente não tem as escrituras. E o fato de não ter as escrituras faz com que eu não consiga pôr empresas. Nós vamos criar um cinturão empresarial de 120 quilômetros em volta de São Paulo, que é um amortecedor de fluxo. Para quê? Vou pegar as empresas, nós vamos trazer empresas do Brasil inteiro, empresas de fora. Vocês vão me ver trazendo empresas do mundo inteiro para cá, para ter emprego nas regiões periféricas. Qual que é a solução disso? Diminuir o estresse desses trabalhadores que ficam 3 horas no trânsito. Fazer a pessoa desfrutar mais, ter mais tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. E acima de tudo, todas as empresas que entrarem nesse cinturão, eu vou fazer convênio com o Estado e com o Governo Federal. Nós vamos trazer incentivos. Se é ICMS com o Estado ou ISS com a Prefeitura, se ele tiver mais de 80%, presta atenção, de funcionários que moram num certo raio que a gente vai decidir, essa empresa vai ser beneficiada. Ou seja, nós vamos fazer essas empresas ajudar nesse redesigning das periferias. Isso vai diminuir, ó. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Se tiver oferta de emprego, 2 milhões de empregos em 1.460 dias, vai cair a criminalidade de forma absurda. Então, assim, esse é um grande tempo para São Paulo. Esses caras estão aí. Nunes, Nunes é um fantoche. Eu ontem estava pedindo ajuda para o Lula para me parar. O governador Tarciso estava pedindo a ajuda de Flávio Bolsonaro para me segurar. É nítido, já está aí na empresa. Ô Tarciso, eu te ajudei na sua campanha, cara. Eu sei que você quer que seu candidato ganhe, mas pelo menos não me ataque. Para de fazer piada com a minha cara. Para de falar de montanha. Porque senão você vai ver a montanha de corrupção que eu vou mostrar nesses governos aqui. Esse negócio é muito ruim. Respeita, cara. Você é o cara que eu continuo tendo respeito e estou sonhando todo dia. O carioca e o goiano com a dupla imbatível para fazer, ok? Obra para o povo de São Paulo. Para de me bater, cara. Você tem meu respeito. Eu já entendi que você está apalavrado. Fica apalavrado, mas não perde o respeito comigo, não, porque eu te servi. Tá bom? A entrada do Bolsonaro na campanha do Nunes mais próxima, né? Deve gravar na televisão. O Nunes tem vergonha dele. O senhor acha que isso muda alguma coisa? Muda. Vai criar uma revolta, porque quanto mais o Bolsonaro chegar perto dele, mais eu vou mostrar a cartilha do Nunes. De ideologia de gênero. De abortista. De tudo que o Bolsonaro repudia. E está estranho, porque todo mundo está querendo uma posição do Bolsonaro. Eu não estou pedindo para ele me apoiar. Zero. Não pedi para ele apoiar. Agora, é assim, é igual você misturar óleo com água. É uma denúncia, assim. Se você mistura água com água, não dá para saber o que está acontecendo. Mas quando você mistura água com óleo, é terrível. Uma gota de óleo torna impura 37 litros d'água, para você ter uma noção. Uma gota de óleo. Agora, você imagina 12 partidos políticos que não têm nada a ver com o presidente. De um lado, ele já está apalavrado e do outro, os caras estão com vergonha dele. É terrível. Bolsonaro nunca foi chamado para uma reunião de estratégia. E ontem ele pediu ajuda. O Nunes está tão desesperado que ele pediu ajuda para o Lula, que eu não estou entendendo mais nada. Como é que está Cassado junto? Cassado prejudicou o presidente da República. Ele poderia ter resolvido uma questão no parlamento e ele acabou prejudicando o Bolsonaro. Está todo mundo. Milton Leite, do mesmo lado, Kassab, Tarciso, Lula. Eu não estou entendendo mais nada que esses caras estão aprontando. Eu que estou estudando esse jogo, tem dois anos, todo dia, sem falhar. Eu não... Quer dizer, na hora certa eu posso falar o que está acontecendo. Mas eu não estou entendendo a lógica por trás do Bolsonaro, com aquela coragem toda, não arrebentar essa corda logo. Está parecendo que a direita está querendo ser esquerda. Não sei, eu também não estou entendendo. É, os caras têm interesse. Tem gente aí nos partidos que precisa defender parentes. É um pouquinho complicado esse negócio. Esse é o recado. O Nicolás Ferreira acabou não dando uma opinião sobre as eleições aqui. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ele deu. 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 Ele veio, o Tarciso pediu para ele vir. Ele falou, não, vou me comprometer com o Nunes, porque ele não é bobo. Ali é um cara inteligente e vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano. Ali é um cara inteligente, tem meu respeito. Mesmo o Tarciso pedindo para ele, ele não quis de forma nenhuma gravar vídeo com o Nunes. Porque ele não é bobo. Ele é um cara que é o futuro. Ele é uma reserva de futuro nossa. Você pretende ser candidato a presidente em 2026? Não. Eu vou ser presidente, não vou negar isso nunca. Eu vou construir. Eu já parei com a minha vida privada e estou me lascando na vida pública. Vou aprender, vou mostrar para todo mundo que São Paulo tem jeito. Sabe o que vai acontecer? 5.567 cidades vão ter que copiar o que a gente está fazendo aqui. Vai ser obrigatório. Vou explicar por quê. Porque aqui é o lugar mais difícil da América do Sul. E aqui vai funcionar e vai todo mundo falar, é, o homem provou que tem jeito. Eu vou dar a minha vida nesses quatro anos para provar isso. Mas se não é em 2026, então quando o senhor vai concorrer? Deus vai saber. Deus vai saber. Então, começando os cabelos brancos aqui, ó. Eu acredito que quando tiver tudo branquinho vai ser o ano. Tá bom? E eu não sou político profissional e também nem quero ter essa carreira. Acho que eu vou servir o povo por algum tempo. E a minha vontade é de multiplicar talento e colocar muita gente na política. Para depois sair em paz. E o recado que eu mando para todos os comunistas, escolha uma nação comunista e vá morar nela. Porque aqui não seremos comunistas. Aqui é uma nação do avivamento. Aqui é uma nação rica, próspera. Nós somos computadores de última geração como o povo. Só que o nosso Windows é 95. Deixa que eu vou reinstalar o Windows para todo mundo, tá bom? Você tem candidato preferido para o segundo turno? Se houver segundo turno? Aonde? Qual cidade? Aqui em São Paulo. Não tem segundo turno. Mas se tiver? Se tiver, cara, você vai ser o primeiro cara a me perguntar. Vai ter uma comoção internacional, alguma coisa. Que é um meteoro aqui. Só se for. Não, mas sério. Se tiver segundo turno, quem que você prefere? Você sabe o que é metafísica? Não, mas quem que o senhor preferia? Não, eu estou te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é metafísica? Eu não sei, cara. Por isso que você está fazendo essa pergunta. Quem que o senhor preferia pegar em um hipotético segundo turno? Nunes ou Guilherme Ramos? Não vai ter segundo turno. Não existe segundo turno. Se eu fosse um cara fraco igual o Nunes, eu ia te responder. Se eu fosse um cara emasculado como o Boulos, eu te responderia. Você está entendendo? Cara, eu não sou o melhor cara para ser o prefeito dessa cidade. Deve ter 10 mil pessoas mais capacitadas que eu. Agora, entre esses candidatos, como é que faz para perder uma eleição dessa? Como é que faz para ir para o segundo turno com um povo desse? Eu avisei antes, todo mundo estava achando gracinha. A subida foi exponencial. Vou te dar uma aula sobre exponencialidade. Primeiro eu tenho uma evidência, depois eu tenho um fato e depois eu tenho uma dobra. Se eu repetir o que eu fiz até agora duas vezes, eu consigo bater 3 milhões de votos, o que significa eleição no primeiro turno. Vai acontecer. Se depende de mim e do povo, vai acontecer. Persecção só ajuda. Não existe possibilidade. A possibilidade é um caminho que você cria com a sua mente. A sua mente é um portal que você cria realidades nela. Não existe essa realidade. Eu não criei, não admito entrar ninguém nela. Se você tiver afim, grite com a sua cabeça. Eu quero ver se você tem energia para bancar. É igual o cheque. O cheque tem que ter fundo. Isso é metafísica. Não curvo para essa linha. Não existe essa linha na minha cabeça. O candidato, mas a decisão, querendo ou não, deu uma atrapalhada ali nos seus principais canais de divulgação. Nossa, eu estou tão animado. O senhor não tem horário de televisão. O senhor se apoia muito nas redes sociais. E, querendo ou não, o senhor saiu de 13 milhões até ali na última vez. O seu conteúdo do Instagram estava com um pouco mais de um milhão. Isso não atrapalhou um pouquinho? Em 15 horas já está com 2 milhões. E está com engajamento... Deixa eu te ensinar o negócio. Olha o tanto que é bom perseguir sem saber o que está fazendo. A minha conta é maior que qualquer outro candidato. De qualquer outro. Em 15 horas bateu 2 milhões. Só que tem um segredo que eu tenho que contar para vocês. Uma conta que bate 2 milhões em 15 horas, ela tem um engajamento maior do que uma conta de 30 milhões. Então, os stories, o acesso, as visualizações da conta estão maiores do que as minhas contas todas juntas, de YouTube, Facebook, todas juntas. Isso, vocês não entenderam. Vocês me deram uma ajuda tão grande que eu não sei nem como agradecer. Esse é um problema. Obrigado, povo. Vocês estão entendendo? Não tem como. Eu tenho 41 mil pessoas e tem 21 mil pessoas assistindo. Ontem, vocês viram a censura acontecendo ao vivo. Tinha 180 mil pessoas só em duas redes sociais. E aí, no meio da live, eu nunca vou esquecer a cena. A live diminuindo e fechando. Eu nunca vou esquecer dessa censura. Isso foi uma censura. Mas eu vou ser benevolente entendendo que está faltando a reciclagem na turma que não entende de rede social e me pôr à disposição para ajudar nessa reciclagem. Quando o senhor fala, vocês me ajudaram? Quem são vocês? Você imagina quem está orquestrando isso. É sempre os esquerdistas. Tiro é só no Trump, facada é só no Bolsonaro. Tomar a rede social é só comigo. Por que vocês não estão noticiando assim? Primeiro candidato da história que é uma ameaça e perde suas redes sociais, que é ser o único meio de comunicar com o povo. Não vi uma notícia. Quando eu falo doideira para esses candidatos, vocês me chamam de palhaço. Vocês todos da imprensa. Tiram 1% de vocês, tá? 99. Vocês fazem o quê? Vocês falam assim, ele é um palhaço, ele está fazendo um circo. Aí o Nunes me xinga, mudou a estratégia. Vocês estão de brincadeira. Sabe qual é o problema de todo mundo? É porque eu sou um dos homens mais ricos do país e tenho um problema. Eu estou do lado dos nobres e estou do lado dos pobres, porque eu já fui pobre. Se me chamar para a bacharia, eu sou o melhor, já fui pobre. Eu não tenho nenhum problema com reputação, eu vou arrebentar. E eu quero que vocês lembrem o seguinte, todas as vezes que alguém fez gracinha comigo, eu devolvi. Nenhum debate, nenhuma discussão, eu comecei briga nenhuma. Só que eu tenho a arte da guerra, eu termino todas. E aí, depois que o cara começa, eu escolho a hora que termina a guerra. Então, o Boulos não foi fazer gracinha? Você é o Padre Kelmo, então vai tomar uma exorcização aqui, seu demônio. O que acontece? Foi ele que criou, não foi eu. Aquela carteira de trabalho estava no meu bolso desde o primeiro debate. Eu estava só esperando a bobeira dele. E tem surpresas nos próximos debates. Está igual o final de Copa do Mundo. O Brasil inteiro está esperando os debates aqui. Pena que tem três covardes, que são esquerdistas e amigos, decidiram no restaurante, que não vão debater comigo. Deixa, se passar na minha frente, cada vez que aparecer no debate, vai perder três pontos. Todas as vezes. Algo mais? Posso ajudar? O seu estado está sofrendo com queimadas. O centro-oeste está sofrendo com queimadas. Assim como o sudeste aqui, o estado de São Paulo. E o Amazonas também, tudo. Queria saber um pouco das suas propostas para o meio ambiente e como você enxerga a questão do aquecimento global. Olha, se a gente não resolver o problema de ar e de água, a gente vai morrer todo mundo mais cedo. Então, as duas coisas aqui na nossa cidade que são urgentes. A gente não está na temporada de chuva, senão vai começar os alagamentos. E se chover antes de 6 de outubro, o Nunes vai ficar em quarto. Porque aí todo mundo vai lembrar que ele não investiu na cidade. Nós vamos fazer essa cidade virar uma cidade esponja. Nós precisamos limpar nossos 4 mil mananciais de águas que tem aqui na região metropolitana de São Paulo, mais de 4 mil. Nós precisamos, não vejo ninguém falando que vai limpar o Tietê. Se o governo do estado não resolver esse problema, eu vou criar como se fosse a Sabesp de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vou resolver esse negócio só com a cidade. Está aqui meu apelo para o governo do estado, que eu não vejo nem terminar a obra do Rodoanel de 44 quilômetros, que desafogaria pelo menos 15% do trânsito de São Paulo. E aí, com essas criações desse cinturão de empresa, olha para você ver o tanto que isso é ecológico. Se a gente coloca 120 quilômetros de cinturão, em volta de São Paulo tem 177, que é o Mário Covas, o Rodoanel. Se a gente coloca isso, a gente vai fazer com que as pessoas de perto de casa tenham trabalho. Elas não vão ficar nesse trânsito e nessa poluição, porque a nossa frota hoje não é eletrificada. O teleférico é 100% limpo, 5 vezes mais barato que o metrô, silencioso e não para. E vai trazer saúde mental para o povo. Você imagina, a gente tem que construir caixas, são caixas de brita para chupar essa água, porque a cidade foi construída em cima de rir. A gente precisa recolocar algumas pessoas que estão batendo o ágio em cima de rir. A gente precisa recolocar. Eu sou alguém que ama a natureza. E se não tiver isso, cara, a gente vai perder essa cidade. As pessoas vão ficar estressadas e lá vai gastar bilhões com saúde. Então, assim, para mim o meio ambiente é causa, não é efeito. E todos os anos eu não vejo ninguém fazendo isso. Essa prova é que esses esgotos estão aí completamente a céu aberto. Todas as periferias que eu vou, a primeira pergunta é, onde que está a água? Aí eles falam, que água? Eles falam esgoto. Aí eu pergunto, quem mora há 20, 30 anos? Eles nadavam, pescavam lá. Mas hoje tudo é esgoto. Eu vou tratar isso aí. Nós vamos resolver isso. Algo mais? Posso ajudar? Prefeitura de São Paulo agradece a ligação. Até o bom dia. Logo, eu estou.